Fala pessoal, tudo certo? Na Assum André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo aqui quero fazer aqui dois unboxings de coisas que chegaram para mim, inclusive um eu já usei, né? Estou avisando, é um unboxing meio fake de um deles, mas o outro eu vou usar aqui com vocês já já. O primeiro deles rapidinho, tá? E eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo aqui e tem uma playlist de todos os artigos e coisas relacionadas a games, fones, headsets, microfones, como esse aqui, que é o A8 Ampligame da Fifine, que é excelente, vocês estão vendo aí, a qualidade do áudio sem edição nenhuma e é um ótimo microfone. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo para você adquirir e estar nos ajudando aí à medida que você clicar no anúncio e comprar e adquirir esse produto, você vai estar ajudando também o nosso canal, tá? Esse aqui é a coisinha bem básica, chegou para mim e eu já utilizei, como eu falei, porque eu já limpei o meu Playstation 5, né? Já dei uma limpadinha superficial ali nele, da ventoinha e tal, do cooler. E isso aqui, cara, é uma chave Torx 8, né? É o T8, Torx T8, que aqui na minha cidade, no interior do Pará, não encontrei em lugar nenhum. E naqueles kitzinhos de chave, que vez ou outra tem um, que é um com furo, não vai dar para mostrar para vocês, é muito pequenininho a chave, o furinho, mas a chave é um tamanho bacana. Tem umas que eu vi que é desse tamanhozinho aqui, tá? Muito pequenininho e essa aqui é até interessante. O tamanho dela, o tamanho da minha mão, minha mão não é muito grande. O tamanho da minha mão aqui, que vocês podem ver. E é bem bacana mesmo de manusear e abrir o Playstation 5 também, o Playstation 4, creio que Playstation 3. Eu abri o meu Playstation 4 para trocar a pasta térmica algumas vezes. E eu precisei, eu não tinha o pedido emprestado de alguns amigos aqui na minha cidade, porque eu não encontrei, como eu falei, em nenhuma loja de artigos de ferragem, de material de construção, coisas assim. Não achei nenhuma chave dessa em nenhum lugar, que tivesse um kit também, que tivesse uma chave dessa aqui. Então, comprei no AliExpress, demorou aí uns 20 dias, 25 dias para chegar. Essa chavinha aqui, que é muito boa, vou deixar o link na descrição, acho que foi no Choice. Esse, comprei com outras coisas, acho que ele saiu por 12, ou foi 14 reais. Vou deixar o preço e o link na descrição para vocês também adquirirem. Muito boa chave, muito legal. Achei excelente. E é claro, para você que quer limpar aí o teu console, desmontar aí ele para limpar, trocar, no caso do Playstation 4, trocar até a pasta térmica, você precisar dessa chavezinha aqui. No caso do Playstation 5, eu não recomendo você montar tudo, porque agora é metal líquido, né? E é um manuseio mais especializado, que eu não recomendo. Então, só para superficial ali, para limpar algumas partes, como o cooler, como eu fiz, essa chavinha aqui é essencial, ok? Então, o primeiro item é esse aqui. O outro item está aqui, é um pouco maior. Se vocês não, o meu estúdio aqui, o meu cenário é a sala da minha casa, então me viram como eu posso. Um tripézinho aqui com o meu celular. Aqui eu tenho um tripézinho com um anelzinho de luz aqui, um ring light. E o meu microfone em cima, em cima da minha mesa aqui, com esse suporte aqui, vocês podem dizer isso? Que é do próprio ring light, tá? Para não deixar um pouco mais próximo a minha boca. E agora eu comprei isso aqui, que eu estava querendo já há algum tempo, mas eu não estava meio que adiando, né? E chegou aqui para mim. Vou abrir aqui com vocês, eu já tirei, veio junto com outras coisas também. Também comprei no AliExpress, no Choice, tá? É o Choice, ele está dando algumas coisas bem interessantes, com frete grátis, a partir de R$99,00. Você junta com outras coisas, e está aqui o que veio, que eu comprei, foi um suporte de microfone, tá? Agora sim, vai ficar bem mais interessante, né? Com esse suporte aqui, não vou estar precisando colocar ele sobre alguma coisa. E eu vou até montar aqui com vocês, pela primeira vez aqui. Deixa eu tirar isso aqui, a gente coloca na mesa, sei lá, né? Para atarrachar ele aí, para firmar ele na mesa. E esse aqui é o suporte, veio aqui com, caiu aqui para microfone normal, né? E aqui está o suporte em si. Deixa eu tirar ele aqui, o meu primeiro suporte de microfone. E eu creio que seja isso, né? Aqui. Bem, vou ter que botar aqui para mostrar direitinho para vocês, mas está aqui, até grandinho e tal. Bem, tem que desacochar aqui, não sei, cara. Eu vou tentar montar ele aqui com vocês, mas está aqui, veio isso. Veio essa peça, creio que encaixa aqui, né? E eu vou tentar colocar aqui o meu microfone e já já eu volto com vocês para mostrar como é que ficou. Certinho? Acho que foi R$ 42 a R$ 46,00 esse suporte aqui. E vou mostrar aqui para vocês, vou deixar o link na descrição também. E eu vou montar aqui rapidinho e mostrar para vocês como é que ficou aqui para mim. Beleza? Então corta aí e eu já volto. Beleza, então aqui está já colocado aqui o braço, né? Não está mais aqui em cima desse suportezinho que eu tinha antes, né? Então está aqui o suporte, o braço articulado. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele ficou. Ok. Então está aqui, está mais próximo então da minha boca também para ficar mais audível, mais significativo aqui a intensidade do som, do microfone. Então é isso, galera. Mostrar para vocês aqui esses dois produtos que eu comprei. E vou deixar um terceiro, aliás, três produtos, né? Incluindo aqui o microfone, o Fifine A8 Ampli Game. Show de bola. Amei esse microfone. Muito bom mesmo. E eu vou deixar também uma action figure do Homem-Aranha, tá? Que eu achei super maneiro. Já para você botar aí num combo, talvez, aí o suporte com a chavezinha e a action figure do Homem-Aranha. Tá aí, vocês estão vendo aí a figura, né? Cara, eu achei muito lindo. Está uns R$65,00 mais ou menos a action figure. E botando tudo isso aqui vai dar mais de R$100,00. Vai ter frete grátis. E você vai poder colocar aí no teu carrinho, né? Um carrinho aí para você. E poder comprar, adquirir com frete grátis e com promoção, preço promocional aqui de choice. Beleza? Lá na AliExpress. E se você adquirir, você também vai estar ajudando o nosso canal aí. Certinho? Então é isso, galera. Mostrando para vocês mais esses unboxing e esses produtos aqui importados para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me ajudar adquirindo pelos links na descrição do vídeo. E a gente volta aqui com mais produtos futuramente. E com mais vídeos de séries aqui de gameplay no nosso canal. E notícias também, porque aqui a gente também traz notícias sobre games. Belezura? Então é isso. Forte abraço para você. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima série. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho